Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a fissura refere-se a um desejo intenso de consumir uma substância psicoativa, associado à intenção de repetir a experiência dos seus efeitos, sendo geralmente acompanhada de alterações do humor, do comportamento e da cognição. O desejo muito intenso de utilizar a droga e as sensações fisiológicas que ocorrem devido à falta dela fazem com que o dependente tenha dificuldades de interromper o uso, o que torna a recuperação mais difícil devido às constantes recaídas. Por isso, é importante conhecer os tipos de fissuras e compreender em que situações elas ocorrem, com que frequência, quais são os gatilhos disparadores, os estímulos internos e externos. De acordo com o NAIDA, o Instituto Nacional de Drogas de Abuso, existem três tipos de fissura. E no vídeo de hoje, você vai conhecer estes tipos de fissura e como lidar com elas de maneira assertiva e evitar recaídas. Então fique até o final do vídeo e também já deixe o seu like para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Participe também das nossas listas de transmissão no WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Visite as nossas playlists e se tiver perguntas, participe das nossas transmissões ao vivo, segundas e quartas-feiras, às 9 da noite, onde eu falo sobre algum assunto e depois tiro um tempinho para responder as dúvidas. Bom, o primeiro tipo de fissura é a fissura somática, que significa que o desejo e o impulso de consumir estão localizados no corpo. Um exemplo deste tipo de fissura é quando a pessoa, só de pensar em usar, quer ir ao banheiro, mexe tudo no estômago, o coração dispara e etc. A fissura somática são reações fisiológicas, reações físicas que causam desconforto no usuário e, por isso, muitas vezes, para sair desse estado de desconforto, ele acaba usando. O segundo tipo de fissura é a fissura cognitiva, que significa que o desejo e o impulso de consumir estão localizados no pensamento ou na imaginação. Exemplos comuns desse tipo de fissura é o pensamento fixo em usar drogas, como ficar se imaginando usando drogas, pensamentos invasivos que surgem sem a vontade da pessoa e etc. E o terceiro tipo de fissura é a fissura afetiva, que significa que o desejo e o impulso de consumir estão localizados na emoção, como, por exemplo, quando a pessoa fica nervosa, entediada, frustrada e etc. Sendo assim, você pode perceber que, ao parar de usar drogas, você terá que lidar com três fissuras distintas, a do corpo, a do pensamento e a das emoções. Entender estes processos e como estas fissuras se iniciam é fundamental. Algumas situações comuns podem desencadear a fissura e devem ser evitadas, como, por exemplo, ambientes de consumo, amigos de consumo, problemas mal resolvidos ou não resolvidos que se acumulam, vida sedentária e sem objetivos, ficar falando sobre drogas, conteúdos como músicas, filmes e conteúdos da internet que falam sobre drogas também podem disparar a fissura. Para ajudar a lidar com a fissura, além de evitar estas situações, procure também um profissional, como um psicólogo, por exemplo. A terapia ajuda você a criar estratégias de enfrentamento de problemas relacionados à fissura. Assim, antes de recair, você busca soluções e alternativas melhores do que usar. É importante saber também que a fissura passa, ela não dura para sempre. Conhecer o seu tempo de duração, quando ela ocorre, quais são os seus sintomas e o que dispara a vontade de usar é fundamental. Saiba que usar é uma solução momentânea do problema, pois a fissura passa e se você não usar, ela vai embora. Porém, se você usar, ela fica indo e voltando e vai piorando com o tempo, se você não parar de usar. Por isso, é melhor passar por ela por alguns meses do que ser atormentado por ela pelo resto da vida. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo os nossos conteúdos. E se você quiser mais dicas e conteúdos sobre dependência química, psicologia e autoajuda, participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Visite também as nossas playlists, pois tem muito conteúdo lá sobre dependência química, exame toxicológico, tratamento e muito mais. E se tiver dúvidas, participe das nossas transmissões ao vivo, segundas e quartas-feiras, às 9 da noite, onde eu falo sobre algum assunto e depois tiro um tempinho para responder as perguntas, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo!